Fala galera, mais uma gameplay aqui de Price of the Purse Oil Winted aqui no canal, beleza? Estamos depois de um tempinho, juntamos mais dois cortes, né? Vou lembrar aqui os cortes E aí, lembrei de tudo Prontinho galera, vambora Tem um tabzinho aqui, só pra me situar Bastante coisa pra fazer aqui no passado, no presente, no futuro Logo em si Vamos né Prontinho A gente vê uma figura estranha Que tipo de beijo é essa? Quem é essa beijo? Vamos entender tudo Caraca, não tem Tentou atacar a gente Pronto, a gente vai subir Prontinho Aparentemente era aqui mesmo Porque o baú ali tá aberto Dá pra selar de cabos Não tem Obsessão Aqui Procurar O glass em vez. Tá? Sobe. Prontinho. Vamos salvar aqui, né? Esse jogo não é um metroidvania, porque ele tem uma linha, né? Aonde ele quer ir. Então ele é reto. Mesmo brincando com esse negócio de passado do presente, né? Daí pro lado é pro... Voltam. Já não volta. Mas, tipo, literalmente demos a volta no jogo. Tava lá dentro daquela sala lá no... passado, que é agora, né? Retornou pra... Agora deu a volta, né? Lembram que... Lembram, né? Que sabe? E, tipo assim, a gente tava desse lado de cá e a gente foi a primeira vez. Só que a parte do castelo quebrou e a gente não encontrou a princesa, né? Imperatriz, tá? Princesa que luta, né? Imperatriz? 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 Para pra pensar. Isso aqui de novo. E agora mudou um pouco as coisas lá, ó. Ah, tá aberto. Aperto. Chegou a ser essa lá. Já vai direto pra aquele lugar, lembra? A gente usou vários lugares, gente. Pôr. Tá? Algumas partes. Esse do... Aqui, ó. Parte do... Impressionar o... Pra ele pular. Salvar aqui. Lembra que eu bebi água aqui da última vez? Salvar. Tá outra parte. Diferente, ó. Aqui a armadilhazinha. Ah... Carabininha. Orchim? Vamos lá. Vamos lá. Deixa o negócio ir pra lá que eu já entendi. Vai! Pra um dia ir pra lá, a coisa pra ir pra lá não foi direito. Prontinho. Chegamos. Obrigada. Entendemos. É, dá pra ver bastante do que você é. A luxúria. A luxúria é a administratriz. Impossível. Minha missão é urgente. É muito urgente. Eu tenho que ver ela. Você não entende. Quando uma espécie caiu por esse hourglass, a empressa vai criar os sãs do tempo. Nenhum negócio de sua poderia ser mais importante do que isso. Essa moleque criou as areias do templo. Impossível. Com a morte de sua própria, ele encontra o impossível menos de uma barreira. Conte-me como. Muito bem. O cara acho que eu tenho que ir. Tem que fazer toda a engrenagem. Tem que fazer todas as missões. Tem que ter todas as missões. Tem que ter todas as missões. Você vai precisar disso. Tem que ter todas as missões. Prontinho. Mais um poder. De repente, uma espada. Ela tem mais movimento. Importante. Aperta um ataque e joga um botão. Ele faz isso. Ai, esse golpe é muito maneiro. Vai quebrar aqui, ó. É uma arte com o pau. Quando eu faço as paradas, ela caiu. Calma. Calma. Vai fazer... Vai em cima, ó. Faz isso aqui. Tão de chato. Tão de chato. Tão de chato. Tão de chato. Vou tomar e vou morrer, ó. E tomei nada. Haha, chupa, mundo. Ufa. Aqui. Aqui. É, né? Eu podia ter feito isso também, né? Mas eu não fiz. Eu não fiz. Isso é mais difícil, ó. Eu não cheguei a ver essa parte de cima não, ó. Vocês acreditam? Vou descer e virar ali, ó. Vamos até lá. Ah, mano. O que é isso? Vem pra frente, vem pra frente. Ah, vai pra frente, filhão. Tá tomando chapuletada aí, de graça. Salva tudo. Porque esse jogo trava ou a luz cai da minha casa aqui. Noite tá sendo recorrente aqui no Rio de Janeiro, tá, guys? Loticine, chefe de loticine, ó. Toma. Nem precisei de fazer nada. Nem voltou no tempo, nem nada. Só joguei ali, né? Paralí, né? Ah, tá. Eu tenho que... Prontinho. Qual que eu quero ir agora? Que dá isso? Porque sim. Eu só queria falar, quero... É, eu acho que eu tô... Cara, tinha um negócio aqui, ó lá, ó. Vale? E aqui, ó. É um negócio aqui que eu achei. Prontinho. Aqui, deixa eu ver cá. E aí, eu tô... Entenderam? Congilho do mal Olha onde eu tô, velho Olha onde eu tô Essa parede é reta É sim? É isso Gênio Nossa, que Era uma área ali Agora o jogo foi sacaninha Dá pra ver legal Tem um negócio que tá parado Tem esse negócio aqui Tá indo pra cima Tá indo pra baixo Eita, mãe! Sim Consegui, galera Consegui Consegui Ei, 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 ei Eita Two life upgrades Ganhei uma vida extra Olha lá Upgrade na vida Caraca, mano Eu sou muito bom, mano Eu lembrei, velho Desse local, cara Quando eu jogava Quando eu era bem Aí eu consegui Fazer o puzzle, né? E aí liberou a parte do Pra cá Corri Perdi tempo no jogo Porque eu sei que Retornar É só pra salvar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou Acabou Fenomenal, mano Fenomenal Eu tô jogando muito bem, mano Tem Lembrei daquela área ali do puzzle Não tem Esse lado não Olha pra você Eu vou marcar Tem, velho Eu ia ter só pulado ali, né? Eu chegava lá, ó Só ter pulado ali embaixo Mas cheguei aqui também Agora eu vou salvar ali, né? É importante porque Pra depois, né? A gente não tem problema Pronto Vou pegar aqui E salvar Malandramente Coisa linda Eu consigo Entrar pra lá Olha lá Perfeito Aqui fica muito mais fácil E aí Agora o самое A gente vai fazer Arras Veio Entendeu Toma, eu adoro esse golpe Eu particularmente O cara que adoro Correr Teria que vir aqui embaixo mesmo Eu tenho que dar uma parada no tempo Eu tenho aberto três áreas ali Cada um É uma forma que coisa O jogo é tipo muito puzzle O puzzlezinho Fazer É por isso que a peça É puzzle É sub-puzzle É muito difícil A água A água recupera a arena É lógica, né? É lógica, né? Aí como a água compõe do... Da vida, né? Então... Por mais coisa ali Então, Babylon é o único lugar A água não é o único lugar para descansar os jardins de estrelas Opa! Toma, toma, toma! Quem quer o fatiadinho? Tem mais alguém? Quem quer conversar mais comigo? Interação, quem quer interação? Pronto, gente, que era só... Aqui tem corvos, né? Não vai ter interação comigo? Beleza, então. Melhor pra mim, né? Ah, não vai ter nada, não. Só bichinho, só isso aí. Só corvos, que vão aparecer milhões de vezes aqui. Ah, é, tem que coisar água, né? Acho que é isso. Tem uma escada ali, ó. Tem uma escada ali, ó. Vamos lá. Deixa eu diminuir a música no meu... do ouvido. Vamos com esse... Que era você, né, Corvinho? Tá com saudade. Toma! Você vai, Corvinho. Corvinho ou Corninho? Deixa eu... Coloca... Corvinho. Tá lá, né? Tá caco. Pega aí, né? Não, não. É você. Ih! Volta aqui, Corvinho. Corvinho, tô falando. Traz você, não, Corvinho. Tem que ser do... Tem que ser do... Famoso. Mal. Ih! Ah tá. Não vi você. Não vi também, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Pô, tu me atingiu no meu golpe favorito. Aí também. Cadê a gente? Cadê a gente? Tá. Pô, aqui acabou... Caramba. Eu vou pro mesmo lugar, pô. Eu tava... Tava em outro lugar agora. Eu falei, ué... Assim, mano. Essa foi a gameplay de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado. Passamos de fase. Conseguimos pegar um negócio de life maior pro nosso personagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto sempre. Valeu, forte abraço.